E aí galera, gente, no último vídeo vocês viram eu me arrumando pra festa divina Olha só que linda que a gente ficou, eu e a Valentina, dá uma olhada Beautiful girls, né? Agora a gente tá indo pra festa e vocês vão junto com a gente, tá bom? Eu vou gravar tudo, gente Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal que vai ser muito maneiro mesmo Tá preparada, Valen? Sim! A gente já tá toda pronta ali, bonita pra caramba, pô Deixa eu mostrar pra vocês Um arraso de mãe, que que é isso? Desfila pra gente, desfila Vem daí Como você, José Lina Passarela? Gata demais, cara Tipo, essa festa junina é da minha família, tá, gente? Eu tô pensando se eu faço o nosso arraiá Tem que ter muito like no vídeo pra eu poder fazer, né? É claro É claro Eu acho que vai ser muito legal um arraiá lá em casa O que que tu acha? Vai ser top, hein? Vai ser top Você pode fazer aqui também, tá? Tem que ter que ter que fazer aqui na casa da Joyce Vamos pensar É Empolgante A gente tá aqui só esperando o meu pai chegar com a minha mãe de carro Que eles tão vindo buscar a gente pra ir pra festa, entendeu? O Rodrigo e o Diego já tão lá, já E a gente vai se encontrar na festa Tô muito empolgada pra essa festa A minha mãe tá chegando aqui A minha mãe tá chegando aqui, vocês vão ver a roupa dela Tá de noiva, cara Que nem a Valentina Tô indo ali abrir o portão pra ela Vico tá bonitinho Que look incrível Oi, gente Oi Partiu o arraiá Cadê a noiva, Cleo? Eita Ainda bem me cumprindo Ai, linda Gente, muito linda Muito linda, sério Sério Felicidade no casamento Você tá fazendo a boneca, não tá? Ah, cara Vamos que vamos Que o povo tá todo preparado já pra curtir a festa Bora, bora, bora A minha mãe é sempre atrasada Aham Eu não sei Eita, que o carro vai cheio demais Eu vou aqui na frente Que eu tô muito caracterizada, tá? Que merda, hein? Vamos Tem uma panela aí Ah, tem uma panela aqui Por isso que tu me mandou vir aqui, né? Sério Eita, Glória Desse jeito aqui que a gente vai Misericórdia Aonde tem espaço aqui no carro A gente coloca coisa Né? Bonitinho Família feliz Gesta, que você me mandou? Gesta, que eu mando também Gesta, que eu mando Gesta, que eu mando Gesta, que eu mando Chegamos na festa! Música A grávida já vem direto pra comida Vamos, Ralfini! Olha esse cowboy, menina, Ralfini! O que é o seu coração? Música 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 Eu fui feita pra comer Pouca foi feita pra comer É, eu sei que você foi aqui Eita, pratão de pedreiro Meu prato é de pedreiro A melhor parte da festa de unir minha comida Cheio de fundo, é só pra comer Acertou Meu Deus, o Diego errou a festa, jogava festa fantasia Em vez de jogar gol de futebol Pelo amor Achei que era carnaval Sabia não Não importa a verdade que tu não achou minha roupa Ela não achou minha roupa Aqui, como é que ele tá? A vontade de dar um soco mesmo Oi, mamãe Vem ver a roupa do Rodrigo também Vem, esse é o primeiro Olha o maneiro de quadril, hein O que é que tu achou da roupa do teu marido? Ah, também sei Vou ver o problema Olha isso, o Diego pediu pra ligarem futebol na televisão Na festa junina Pelo amor de Deus É final Brasil-Argentina, hein Meu Deus Trenzinho do Arraia Caracol, caracol, hein Como? O que a gente tá fazendo? Não tô entendendo o que eu tô fazendo Vai Olha a cobra Cerra! Cerra! As caixões que vêm de dentro Tu vês, tu vês Cara, vou pegar um troço da mesa Pra ele ter que ser Tadente Despaçadamente Ninguém viu É culpa do Noah e do John Não foi a gente, foi as crianças Hora do discurso, emocionante Gente, eu ia chorar, mas eu não vou chorar Vai ter mais duas crianças na família, né Nada pra isso aqui, nada Não saiu pra mim Não saiu pra mim Não saiu pra mim Tá, 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 tá A melhor dançarina da noite, quem é? O John já dançou muito, galera Que bonitinho Pô, tá grande abenço Nossa, muito Igual a mãe A festa foi muito boa Muito boa Muito boa Muito boa Tirada, incrível Cheguei em casa, cara Ainda tô com a roupa aqui, ó Intacta O Diego também tá com a roupa intacta dele Muito frio Nada bem Nada bem Nada a ver Foi muito legal Mas eu perdi pra Argentina Espero que vocês tenham curtido um pouquinho da festa aí, tá bom, galera? Vou ficando com o vídeo por aqui Um beijo pra vocês Quero descansar bastante, bastante Porque eu tô bem cansada Eu dancei pra caramba Tu viu, moça? Eu dancei Sim, o príncipe ficou comigo Sabia, não? Felizão Gente, eu curti a festa demais Foi muito legal Sério Tão indo, gente Um beijo E até o próximo vídeo O que é isso, Brasil? Ai, para Tchau 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 Tchau